Fala pessoal, professor Marques Cruz com vocês aqui em mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre a lei número 11.892 de 2008. Essa lei é uma lei muito importante para você que vai fazer concurso para os institutos federais do Brasil todo. Eu vou dar um enfoque aqui ao concurso do IFCE, tanto para docente quanto para técnico. E sem mais delongas, vamos iniciar o nosso vídeo falando um pouquinho inicialmente sobre do que se trata essa lei. Para que ela foi criada, qual o objetivo dessa lei. Então, essa lei, ela institui a rede federal. Então, preste bem atenção nessa primeira palavra. Ela institui a rede federal de educação profissional científica e tecnológica e cria. Ou seja, ela institui e depois ela cria os institutos federais de educação, ciência e tecnologia e da outras providências. Antigamente, no geral, a gente tinha os Cefetes. Tinha outros também com outras nomenclaturas, mas a gente tinha basicamente Cefetes no Brasil. E lá no governo Nulo, lá em 2008, quando o Fernando de Haddad era o ministro da educação, a gente teve essa mudança. A gente teve a mudança de nome de Cefetes para IF e um plano de expansão. Então, houve uma expansão gigantesca e nós tivemos aí a criação de muitos institutos federais. Pegamos os Cefetes, transformamos em IFs e foram criados vários outros. Então, de forma bem resumida, bem sucinta, foi isso que aconteceu. Então, se você pegar o edital do IFCE, ele vai tratar apenas de três tópicos relacionados a essa lei, certo? Então, ela vai tratar da seção 2, que vai falar das finalidades e características dos institutos federais. Na seção 3, que é o tópico 2, dos objetivos dos institutos federais. E 3, da seção 4, da estrutura organizacional dos institutos federais. Então, antes da gente iniciar, eu quero só falar para vocês aqui uma coisa que está lá no capítulo 1º, artigo 2º dessa lei, que não foi colocada como objeto deste edital. Porém, eu acho que é importante a gente ler e ver isso, porque é uma coisa muito importante para a gente poder compreender o cerne dessa lei. Então, lá no artigo 2º fala, os institutos federais são instituições de educação superior, básica e profissional, pluricurriculares e multicamp especializados na oferta da educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas práticas pedagógicas nos termos dessa lei. Lá no artigo 1º, ele fala um pouquinho sobre o que é que acontece com a implantação dessa lei. Então, vão ser criados os institutos federais, ele fala já no artigo 1º, inciso 1, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a UTFPR, os Centros Federais de Educação Tecnológica, Celso, Socorro de Fonseca, o Cefete Rio de Janeiro e Minas Gerais, escolas técnicas vinculadas às redes federais e o Colégio Pedro II. Então, pronto, para a gente entender essa contextualização, fora isso, é o que eu falei da criação, saindo dois Cefetes para os IFs, sendo que a gente tem essas exceções aqui que eu falei. Então, agora, vamos de fato ao que o edital do IFCE coloca, né? O tópico 1, seção 2, das finalidades e características dos institutos federais. Qual é a finalidade, quais são as características, aquelas coisinhas que muitas vezes os IFs são confundidos com universidades, mas quais são essas diferenças, quais são essas características dos institutos federais? Então, no artigo 6º, como a gente está tratando aqui da seção 2, no artigo 6º, ele vai colocar, os institutos federais têm por finalidade e características. 1. No inciso 1, ofertar educação profissional e tecnológica em todos os níveis e modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional, nos diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional. Então, quando a gente pensa em IFs, falando aqui do IFCE, que é o foco desse vídeo, mas que serve também, como já falei, para outros institutos federais. Então, o objetivo, a finalidade é ofertar educação profissional e tecnológica, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Então, o objetivo é esse, em todos os níveis, ou seja, do mais básico até o mais alto, em todos os níveis de modalidades. Além de ser em todos os níveis, é em todas as modalidades. Então, a gente vai formar esse cidadão visando o quê? A formação e a atuação dele. Em quais setores da economia? Em setores que tenham ênfase no desenvolvimento sócio, ou seja, social e econômico. Ou seja, a ideia do IFCE é formar um cidadão que tenha a consciência do ser e não simplesmente uma pessoa técnica. Então, é um técnico cidadão visando aí um desenvolvimento sócio-econômico local, ou seja, daquela comunidade em que ele está inserido, visando o desenvolvimento do seu bairro, da sua comunidade, da sua cidade, da sua região e do seu país. Então, esse é o objetivo. O segundo é desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo e investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais e peculiares regionais. Isso aqui é muito importante por quê? Porque os IFEs têm um objetivo local, naquele ambiente em que eles estão, de desenvolver alguma tecnologia voltada para os problemas daquele local. Então, por exemplo, a abertura de cursos, ela tem que ser vinculada às necessidades daquela região, daquele local, daquele ponto específico da sociedade. Então, aqui no Nordeste, a gente tem muitos cursos, dependendo da cidade que está implantada, a gente tem cursos. Ah, se é uma região que tem muita indústria, vai ter eletrotécnica, vai ter mecânica, vai ter edificações, se é um local que tem muita construção, se é um local que tem, por exemplo, o mais interior, que tem criação de animais. Então, vai ter um curso técnico voltado para as áreas, como veterinárias ou tecnia, alguma coisa voltada nesse sentido de alimentos. A gente tem o IFCE Campus Guaramiranga. Guaramiranga é uma cidade que é uma serra aqui no Ceará, uma cidade fria comparado ao restante do estado. Ou seja, é uma cidade relativamente fria para cá, para o Nordeste. E a gente tem que ir lá, nessa cidade, uma coisa muito importante, muito forte, é o ramo da hotelaria. Então, a gente tem um hotel escola. Então, o IFCE tem um foco naquela região para hotelaria, para turismo. Então, dependendo do local onde ele está implantado, ele vai ter uma diferenciação, pois ele busca o processo educativo e investigativo da geração e adaptação de soluções tecnológicas, técnicas e tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades regionais, ou seja, do local onde ele se implanta. 3. Promover a integração e a verticalização da educação básica à educação profissional e educação superior, otimizando a infraestrutura física, os quadros de pessoal e recursos de gestão. Uma coisa muito importante na criação, ainda falando sobre a criação de cursos nos institutos federais, uma coisa que se visa é promover essa integração da verticalização. O que é a verticalização? É você ofertar um curso básico e depois ir verticalizando no sentido de criando um curso na mesma área, porém em nível mais elevado. Por exemplo, eu crio um curso técnico em eletrotécnica, depois eu crio uma engenharia eletromecânica, engenharia elétrica, engenharia de energia, algum nesse foco, e depois eu crio um mestrado em energias, e depois eu crio um doutorado em energias. Por que existe esse foco? Por que existe esse objetivo? Porque a ideia do IEF é verticalizar o ensino, ou seja, pegar aquele aluno e fazer com que ele saia do nível mais básico até o nível mais alto, e além disso, otimizar a infraestrutura. Porque se eu tenho um laboratório que serve para um curso de eletrotécnica, ele vai ser aproveitado tanto em termos de infraestrutura, a parte física do local, laboratório, equipamento, multímetro, amperímetro, wattímetro, todos os equipamentos que a gente tem lá, osciloscópio e tudo mais, isso já vai poder ser utilizado também na graduação, além de que a gente vai ter não só a estrutura física, mas a estrutura física em si, como laboratórios em si, não só equipamentos, mas os próprios laboratórios, e também o quadro de pessoas. Então, os servidores, os professores, os técnicos do laboratório que vão atuar nesse curso técnico, eles também poderão atuar no nível superior, ou seja, a gente vai ter aí uma verticalização que vai ser algo muito proveitoso e, de certa forma, econômico, pois a gente vai ter esse melhor aproveitamento da infraestrutura física, dos quadros de pessoal e também dos recursos de gestão. Então, no artigo 6 ainda, no inciso 4, ele fala que uma das finalidades é orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, identificados com base no mapeamento das potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do Instituto Federal. Então, a gente tem que o objetivo da oferta formativa, ou seja, da oferta de cursos, ele tem que visar uma consolidação, fortalecimento dos arranjos produtivos que a gente tem naquele local, seja ele cultural, seja ele social, enfim, e tem que ser voltável para aquele arranjo local, aquele arranjo produtivo. Então, a gente tem, por exemplo, em Fortaleza, em Fortaleza tem diversos cursos de diversas áreas. Tem cursos que vão de música, a parte tecnológica, então, tem artes, não lembro bem o nome, enfim, é um curso parecido com teatro, arte cênica, se eu não estou enganado. Tem curso de música, mas também tem eletrotécnica, tem engenharias, enfim, é uma área bem abrangente, por quê? Porque foi identificado ali, aquele arranjo produtivo, ou seja, existem pessoas que atuam naquela área e após esse mapeamento das potencialidades, existe um documento que é elaborado em cada campus, que é o chamado estudo de potencialidades. Esse estudo de potencialidades vai ser um documento que vai guiar a criação de cursos, porque lá vão ser estudados os arranjos produtivos, sociais e culturais locais, baseados nessa potencialidade, como o documento trata de potencialidades, então é aquilo que potencialmente pode se tornar algo proveitoso para aquela região. Então, é baseado nisso que os IEFs, eles têm com finalidade característica a abertura de novos cursos. Inciso 5. Constituir-se em centro de excelência na oferta de ensino de ciências, em geral, e de ciências aplicadas, em particular, estimulando o desenvolvimento do espírito crítico voltado à investigação empírica. Então, visa essas ciências, não só ciências exatas, mas também algumas ciências sociais, certas ciências em geral, como ele coloca, ciências aplicadas, como química, física, matemática, e também esse desenvolvimento do espírito crítico, ou seja, colocar a pessoa para pensar, não só ter aquela formação tecnicista, vai ser alguém que pensa. E isso tudo voltado também à prática, à investigação empírica, ou seja, você colocar na prática aquilo que você estuda. Inciso 6. Qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta de ensino de ciências nas instituições públicas de ensino, ou seja, um dos objetivos é tornar o IEF uma referência no ensino de ciências em instituições públicas de ensino. E para isso, oferecendo capacitação técnica, atualização pedagógica, tanto para a sociedade geral, mas com enfoque nos docentes das redes públicas de ensino. Então, acontece bastante, especializações, essas espécies de reciclagens, para as pessoas de... os docentes da rede pública de ensino. E isso fica definido aqui nas finalidades e características dos institutos federais. 7. Desenvolver programas de extensão e de divulgação tecnológica, científica e tecnológica. Então, a gente tem programas de extensão, tem vários projetos de extensão. 8. Realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico. Promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais. 9. Promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais, notadamente as voltadas à preservação do meio ambiente. Então, há muitos cursos também voltados ao meio ambiente. E agora, a gente encerra essa sessão 2. Então, vamos agora à sessão 3, dos objetivos dos institutos federais. Então, nós vamos ver agora qual é o objetivo do Instituto Federal. Lá no artigo 7, ele vai falar observadas as finalidades e características definidas no artigo 6, que a gente acabou de ver desta lei, são objetivos dos institutos federais. Ministrar a educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente, na forma de cursos integrados, ou seja, o cerne, o foco do IFC é o principal, não é a única coisa, mas o principal dele é, como ele coloca, prioritariamente, ofertar cursos profissionais na educação técnica de nível médio, especialmente, prioritariamente, nas formas de cursos integrados, sendo que há outras formas de cursos, há cursos concomitantes, há cursos integrados, há cursos que são chamados subsequentes, há cursos também que são os EGES, que são ofertados para jovens e adultos, mas, ó, o objetivo do Instituto Federal é ministrar a educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente, na forma de cursos integrados, para os concluintes do ensino fundamental, ou seja, o integrado, a pessoa faz o técnico e o ensino médio ao mesmo tempo, por isso que chama integrado, e para o público da educação de jovens e adultos também, certo? Então, em primeiro lugar, né, os cursos técnicos integrados, para aqueles que estão, que concluíram o ensino fundamental, e também para os, aquele ensino, né, voltado para jovens e adultos. Inciso 2 do artigo 7º, ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, objetivando a capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a atualização de profissionais em todos os níveis de escolaridades nas áreas da educação profissional e tecnológica. Então, existe uma modalidade de curso chamada FIC, que é formação inicial e continuada, que é ofertada nos institutos federais do Brasil todo, notadamente, esses cursos são ofertados nos mais diversos níveis de escolaridade, então existem cursos que não precisam, não exigem nem nível médio completo, então existem cursos que exigem médio incompleto, até mesmo nível fundamental, certo? Então, pode ser um curso de letramento de idosos, curso de alfabetização, de terceira idade, pode ser um curso de alguma coisa voltada para alimentos, pode ser um curso voltado no nível já para quem já é formado, pode ser um curso de Libras, um curso de inglês, pode ser um curso técnico, eu já ministrei curso de comandos elétricos, já ministrei curso de fotografia, curso FIC, curso de informática básica, introdução à informática, então são muitos cursos, os cursos FIC que são chaves, você pode ministrar em qualquer área, porque eles têm esse objetivo de todos os níveis de escolaridade, então dependendo da necessidade daquele local que você está inserido, você pode ministrar esses cursos, são cursos FIC. Três, realizar pesquisas aplicadas estimulando o desenvolvimento e soluções técnicas e tecnológicas, estendendo seus benefícios à comunidade. Então, a gente tem que buscar pesquisas, e não só pesquisas, mais extensões também, que beneficiem a comunidade que você está inserido, na qual você está atuando como professor, como técnico. Quatro, desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e finalidades da educação profissional e tecnológica, em articulação com o mundo do trabalho e segmentos sociais, e com ênfase na produção, desenvolvimento e difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos. Então, é muito importante isso, que quando você for criar, for pensar em curso, ofertar algum curso, que seja pensado com o mundo do trabalho, o mundo real. Faça, crie, ofereça cursos que venham fazer com que as pessoas, elas possam empreender, que elas possam trabalhar para alguém, que ela tenha esse leque de oportunidades e não que crie somente um curso que não tenha mercado de trabalho naquela região. 5. Estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de trabalho e renda e à emancipação do cidadão na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local e regional. Então, os IFs, eles têm como objetivo gerar trabalho e renda, ou seja, não só o trabalho, trabalho e renda, e também a emancipação do cidadão, ou seja, deixar o cidadão torná-lo independente. Ou seja, não obrigatoriamente eu vou formar uma pessoa para trabalhar numa indústria, trabalhar para uma empresa. É uma pessoa que vai se emancipar socialmente, ou seja, ela pode mudar daquele local, porque um dos objetivos é local, regional e nacional, mas ela pode ficar naquele local que é uma coisa muito forte que os IFs, quando eles chegam na região, ele muda aquela região. Ele muda por quê? Porque ele vai capacitar as pessoas para que elas possam trabalhar, atuar com o foco naquele local, na cidade e no país como um todo. Então, a pessoa se emancipando como cidadão, ela vai ter a liberdade de criar, ela pode criar, pode empreender, pode ser uma pessoa que vai ter uma empresa, ela pode buscar, simplesmente fazer uma faculdade depois, enfim, buscar várias áreas e aí ela fica emancipada, fica livre para poder ter uma livre escolha. Ministrar em nível de educação superior, então, quando você é professor do Instituto Federal, você passa um curso em que você pode atuar como professor em todos os níveis que você também pode ministrar em educação superior. Lógico que isso tem que ser respeitado a sua área de formação e o nível de escolaridade. Então, dentro desse inciso de ministrar em educação de nível superior, a gente vai ter aí algumas alinhas. Então, a gente tem a cursos superiores de tecnologia visando a formação de profissionais para diferentes setores da economia, b cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação pedagógica com vistas na formação de professores para a educação básica, sobretudo nas áreas de ciência e matemática e para a educação profissional. Então, eu sou engenheiro, mas eu atuo nas licenciaturas, eu atuo na licenciatura em física e já atuei na licenciatura em matemática e isso fica aberto para, em outro momento, também eu voltar a atuar na matemática, certo? Então, é totalmente possível você entrar e atuar não só na área técnica, mas também nas licenciaturas. Curso de bacharelado e engenharia, pronto. Então, o instituto, quando você entra como professor, você também pode atuar como professor de bacharelado e engenharia visando a formação de profissionais para os diferentes setores da economia e áreas do conhecimento. Então, é totalmente possível também. Ah, eu sou engenheiro de energia, tenho mestrado nessa área, então eu posso atuar ali. tudo bem. E também, obviamente, cursos de pós-graduação Lato Senso, que são as especializações e aí vão diversas áreas de conhecimento também. Obviamente que tudo isso tem que respeitar a sua formação. Para ministrar no mestrado, você tem que ter doutorado. Para ministrar no doutorado, eu tenho que ser doutor. Então, obviamente, para você poder ministrar um curso de pós-graduação, tem que respeitar o seu nível de formação. Também você pode atuar nos cursos de graduação estrito senso, que eles são os cursos de mestrado e doutorado, que aí eles já têm um enfoque mais diferenciado. Lembrando que para você poder ministrar no mestrado, você precisa já ser doutor. Para ministrar no doutorado, basta ser doutor também. Então, obviamente, você entrou, você é mestre, você não será obrigado a ministrar no doutorado. Também não será obrigado a ministrar no mestrado, mas que você pode ministrar no mestrado desde que você tenha a formação adequada àquilo. Ofertar esses cursos de pós-graduação, estrito senso, de mestrado e doutorado, que contribuam para promover o estabelecimento de bases sólidas em educação, ciência e tecnologia com vistas nos processos de geração de inovação tecnológica. Artigo 8º. No desenvolvimento da sua ação acadêmica ou instituto federal em cada exercício, deverá garantir mínimo de 50% de suas vagas para atender aos objetivos definidos no inciso 1 do capítulo do artigo 7º dessa lei, ou seja, dos cursos técnicos, como a gente viu lá, técnico integrado, concomitante e EJA. Pensando na parte de licenciaturas e demais, a gente precisa de um mínimo de 20%. Então, se a gente pensar aqui, a gente tem que ter mínimo de 50% para técnico, ou seja, se é um mínimo, imagine que a gente está trabalhando com um mínimo de curso técnico, então a gente vai ter aí que o máximo que as licenciaturas e demais cursos podem atingir é 50, né? Ficar 50 para técnicos, 50 para demais. Se a gente mantiver o máximo que os cursos técnicos podem atingir, seria 80, né? Porque 80, fechando com o mínimo das licenciaturas, ficariam 20. Então, a gente tem aí que os técnicos podem variar de 50% a 80% e que as licenciaturas podem variar de 20% a 50%. No geral, os IFCs recomendam ficar com 70, 30, né? Sendo que a gente tem estabelecido na lei 50, mínimo de 50 e mínimo de 20. Então, você tem que atentar porque essa parte desse conteúdo que cai em concurso é muito, muito, ele se liga muito, ah, é 45%, é 35%. Então, quando a gente for fazer as questões que vai ser num próximo vídeo, dessa vez eu vou deixar o vídeo só com o conteúdo e as questões em outro, a gente vai ver como é o estilo de questões que é cobrado sobre essa lei, certo? Parágrafo 1º do artigo 8. O cumprimento dos percentuais referidos no CAPT deverá observar o conceito de aluno equivalente conforme regulamentação a ser expedida pelo Ministério da Educação. Esse termo, aluno equivalente, ele leva em consideração o número de alunos, a carga horária e uma coisa que ele chama de meio que dificuldade de formação que leva em consideração o tempo do curso, enfim, que leva em consideração o tempo que o aluno leva para se formar. Nas regiões em que as demandas sociais pela formação em nível superior justificarem, o Conselho Superior do Instituto Federal, ou seja, o CONSUP, poderá, com anuência do Ministério da Educação, autorizar o ajuste e oferta desse nível de ensino sem prejuízo do índice definido no CAPT deste artigo para atender aos objetivos definidos no inciso 1 do CAPT do artigo 7 dessa lei. Ou seja, essa porcentagem que eu falei agora, mínimo de 50, mínimo de 20, ela pode mudar para 100% superior, 100% técnico, dependendo de quê? Dependendo da demanda social de formação daquela região. Então, se de repente naquela região tem uma demanda social por uma formação muito grande de professores, então, pode se abrir muito mais do que aquela porcentagem de licenciaturas. Agora, eu posso simplesmente chegar e fazer isso? Não. Eu preciso ser uma aprovação do CONSUP, que é o Conselho Superior do Instituto, anuência, ou seja, eu preciso do aval do Ministério da Educação autorizando que eu quebre esse pré-requisito. Então, é possível mudar, mas eu preciso do aval do CONSUP, ter anuência do Ministério da Educação com autorização desse ajuste. Vamos agora para o último tópico, o tópico 3, que é a seção 4, que vai tratar da estrutura organizacional dos institutos federais. No artigo 9, ele vai falar cada instituto federal é organizado em estrutura multicamp com proposta orçamentária anual identificada para cada campus e a reitoria, exceto no que diz respeito a pessoal, encargos sociais e benefícios aos servidores. Cada estado, atualmente, é dessa forma, cada estado ele tem uma estrutura multicamp então a gente tem Fortaleza, tem 34 campus atualmente, então ele tem reitoria, polo de inovação, tem os campos, tem Fortaleza, Maranguape, Camusim, enfim, tem vários, tem muitos. E cada um desses campos eles vão ter uma proposta de orçamentária individual, porém, a folha de pagamento das pessoas ela é executada de forma única, ou seja, esses encargos de pessoal, social, benefícios, servidores, esse orçamento não é feito em separado, não é, ah, esse campo só pode, a pessoa não pode progredir porque o campo só vai ter dinheiro, não, a fonte que vai pagar do erário é separada dessa parte de manutenção, tipo, conta de energia, de água, de internet, de compra de equipamento, então, são duas coisas, são desvinculadas, certo? Então, a gente tem que cada um ele tem essa estrutura multicamp, então, se você for para qualquer estado, o IFCE atualmente é o segundo maior do Brasil, acho que, se eu não estou enganado, só pede para São Paulo em número de campos, né, então, se você for para qualquer um do Brasil, a estrutura é essa mesmo. A administração dos institutos federais terá como órgãos superiores o colégio de dirigentes e o conselho superior, que é o consul. Tem o chamado CODIR e consul, né, que são uns termos carinhosos que são utilizados. As presidências do colégio de dirigentes e do conselho superior serão exercidas pelo reitor do Instituto Federal. Então, assim como as universidades, os institutos federais, eles têm um reitor, certo? E esse reitor, ele vai ser o presidente tanto do CODIR quanto do consul. Então, o reitor é o maior cargo da instituição, só tem um, né, e, no caso, ele vai presidir as duas comissões. Então, você deve imaginar que o reitor participa de muitas reuniões. O colégio de dirigentes, o CODIR, de caráter consultivo, será composto pelo reitor, pelos pró-reitores e pelos diretores de cada um dos campos que integram o Instituto Federal. Então, a gente já está vendo um pouquinho aqui dessa estrutura, né, tem reitor, pró-reitores e diretores de campos. Então, a gente tem reitor, que é o geral do instituto todo, que é somente um, a gente tem os pró-reitores, que aí são, é o braço direito do reitor, são pessoas que ele escolheu colocar lá para trabalhar diretamente com ele, e os diretores que são aqueles, os responsáveis por cada campus especificamente. O conselho superior, o CONSUP, de caráter consultivo e deliberativo, ou seja, tanto para consultar quanto para decidir, mas quando você delibera, todo mundo tem o mesmo poder de voto, será composto por representantes dos docentes, estudantes, servidores técnicos, administrativos, egressos da instituição, também pessoas da sociedade civil, do Ministério da Educação e do Colégio de Dirigentes do Instituto Federal, assegurando-se a representação paritária dos segmentos que compõem a comunidade, ou seja, paritária, que para as decisões que vão ser deliberadas, o estatuto do Instituto Federal disporá sobre a estruturação, as competências e as normas de funcionamento no CODIR e no CONSUP, Colégio de Dirigentes e Conselho Superior. Os institutos federais terão como órgão executivo a reitoria, que é composta por um reitor e cinco pró-reitores. Uma coisa que muita gente tem dúvida, né? Será que um pró-reitor obrigatoriamente tem que ser professor? Então, a resposta é não. Poderão ser nomeados pró-reitores os servidores ocupantes dos cargos de cargo efetivo de carreira docente, professor pode, de carreira docente ou de cargo efetivo com nível superior da carreira e dos técnicos administrativos do plano de carreira dos cargos técnicos administrativos em educação. Então, se eu tiver, se eu for um técnico de nível superior, certo? Técnico efetivo com nível superior da carreira de cargos técnicos administrativos em educação, desde que possui um mínimo de cinco anos de efetivo exercício, não é cinco anos após a pós. Ah, se você teve uma licença de um ano, você tem cinco anos, mas se você teve uma licença de um ano, você tem quatro anos de efetivo exercício. Então, você tem que ter cinco anos de efetivo exercício em instituição federal de educação profissional e tecnológica. Detalhe também que não necessariamente naquela mesma instituição que você está trabalhando. Você pode ter trabalhado, por exemplo, no IFPB. Trabalhou lá quatro anos e trabalha dois aqui, efetivo exercício, nunca teve licença de nada, cinco anos. Quando chega aqui só tem dois anos, você, vixi, será que eu não vou poder assumir? Não, você pode sim, caso você seja convidado, por quê? Ele não especifica que tem que ser no Instituto em que você trabalha. Ele fala na rede, em instituição federal de educação profissional e tecnológica. Então, se você atuou em algum outro no Brasil, você pode, obviamente, porque a lei fala dessa forma. A reitoria como órgão de administração central poderá ser instalada em espaço físico distinto de qualquer dos campos que integram o Instituto Federal, desde que previsto em seu estatuto e aprovado pelo Ministério da Educação. Por exemplo, o Instituto Federal do Ceará funciona dessa forma. A reitoria, que é considerada um campus também, ela é colocada separadamente, tem um prédio separado só para a reitoria, porque é um espaço físico separado, distinto, mas para poder acontecer isso, tem que ter previsto no estatuto e também tem que ser aprovado pelo Ministério da Educação. Não é só dizer ah, vamos desvincular aqui e pronto. Não, não funciona assim. Os reitores serão nomeados pelo presidente da república para mandato de quatro anos, permitida uma recondução após o processo de consulta à comunidade escolar do respectivo Instituto Federal, atribuindo-se o peso de um terço para manifestação do corpo docente, um terço para manifestação dos servidores técnicos administrativos e um terço para manifestação do corpo discente. Ou seja, a gente tem aí três categorias, corpo docente, técnico administrativo e corpo discente, professores técnicos e alunos. Outra coisa que foi muito polêmica agora durante o governo atual é que os reitores são nomeados pelo presidente da república. Quando as universidades, os institutos federais, eles fazem essa eleição, não é uma eleição na verdade, é uma consulta à comunidade, ela vai mandar para o presidente, para o Ministério da Educação, uma lista tríplice. E essa lista, ela contém três nomes, o primeiro, o segundo e o terceiro colocado. Sendo que, o que era comum até então, é que o primeiro lugar fosse sempre o nomeado. Aconteceu algumas vezes durante o governo atual de o primeiro colocado não ser o nomeado pelo presidente. Alguns alegam que o presidente escolheu quem era do mesmo viés, ideológico dele, outros que não, enfim, mas isso não vem ao caso aqui. O que importa é que, de acordo com essa legislação, a gente tem uma lista tríplice e essa lista vai para o Ministério da Educação e o presidente da República é quem escolhe qual dos três que vai ser nomeado. Funcionou dessa forma. Polêmicas a gente deixa de lado. Vamos focar no concurso. poderão candidatar-se ao cargo de reitor os docentes pertencentes ao quadro de pessoal ativo permanente de qualquer dos campos que integram o Instituto Federal desde que possuam um mínimo de cinco anos de efetivo exercício em Instituição Federal de Educação Profissional e Tecnológica e que atendam a pelo menos um dos seguintes requisitos. Então, prestem atenção que aqui tem pelo menos um dos seguintes requisitos. Não precisa ser todos. Pelo menos um. possuir o título de doutor ou seja, se ele for doutor ele já pode se candidatar. Caso ele não seja doutor ele precisa estar posicionado nas classes D4 ou D5 da carreira do magistério do ensino básico técnico e tecnológico ou na classe de professor associado da carreira do magistério superior. Ou seja, ele tem que estar no topo lá da tabelinha de progressão já. Ou seja, ele tem que ser um servidor muito antigo. Acontece de ter um reitor que não é doutor mas que ele atenda a essa o inciso 2. no caso. Parágrafo 2. O mandato de reitor extingue-se pelo decurso do prazo são 4 anos ou antes desse prazo pela aposentadoria seja voluntária ou compulsoriamente porque acontece às vezes a pessoa chega à idade e ele chega na aposentadoria compulsória então aí ele vai ser destituído do cargo. Além disso também pela renúncia ou pela destituição ou vacância do cargo. Ele vai sair do cargo ele vai ser extinto do cargo de reitor caso ele seja aposentado ele renuncie ou ele peça vacância do cargo que é uma coisa muito rara de acontecer. Os pró-reitores são nomeados pelo reitor então o reitor que foi indicado pela lista tríplice que foi a consulta a comunidade acadêmica mandado a lista para o Ministério da Educação nomeado pelo Presidente da República ele vai escolher de forma livre os pró-reitores que serão nomeados por ele mesmo. Por quê? Porque é o time que ele vai trazer para trabalhar com ele para cuidar de todos os campos da instituição. Então os pró-reitores são nomeados pelo reitor do Instituto Federal nos termos da legislação aplicável e nomeação de cargos de direção. Então os pró-reitores possuem um cargo chamado cargo de direção chama CD Os campos serão dirigidos por diretores gerais então cada campus ele tem um DG um diretor geral e esse DG ele é nomeado pelo reitor para mandato de quatro anos então a gente tem que inicialmente um campus foi criado o reitor ele vai escolher uma pessoa e vai colocar lá como diretor geral após essa primeira vez em que o campus ele possuiu esse diretor que foi colocado dessa forma ele vai passar depois por um processo de consulta comunidade ao término desse primeiro mandato dele que pode durar quatro anos então após isso ele vai ser assim como o reitor é permitida uma recondução após esse processo de consulta comunidade e o peso vai ser aquele mesmo que a gente já conhece que é um terço para corpo docente um terço para técnicos administrativos e um terço para o corpo discente então o voto paritário mas quem pode se candidatar ao cargo de diretor geral de um campus então poderão candidatar-se ao cargo de diretor geral do campus os servidores ocupantes de cargo efetivo da carreira docente ou de cargo efetivo de nível superior da carreira dos técnicos administrativos do plano de carreira dos cargos técnicos administrativos em educação desde que possuam mesmo a exigência de lá que a gente viu mínimo de cinco anos de efetivo exercício em instituição federal de educação profissional e tecnológica e que se enquadra em pelo menos uma das seguintes situações a mesma coisa que a gente já tinha visto lá antes também preencher os requisitos exigidos para a candidatura ao cargo de reitor do instituto federal ou seja se ele tem doutorado ou se ele está naquela classe que a gente já viu D4 ou D5 então dessa vez aqui para poder ser diretor geral a gente também tem aquela coisa de pelo menos uma das seguintes para que eu possa ocupar o cargo de diretor geral de um campus eu tenho que atender pelo menos uma dessas situações preencher os requisitos exigidos para o cargo de reitor como a gente já viu 2. possuir mínima de dois anos de exercício em cargo ou função de gestão na instituição ou seja agora que é na instituição não posso ter dois anos de gestão em outro instituto em outra rede e depois tentar atuar nessa então tem que ser na instituição e 3. ter concluído com aproveitamento existe esse curso aqui que ele é ofertado gratuitamente pelo governo em muitas situações ter concluído com aproveitamento curso de informação para exercício de cargo ou função de gestão em instituições da administração pública parágrafo 2 o ministério da educação expedirá normas complementares dispondo sobre o reconhecimento a validação e a oferta regular dos cursos de que trata o inciso 3 do parágrafo 1º deste artigo então pessoal para mim é muito importante que você se inscreva no canal que você deixe o seu like deixe o seu comentário clique no sininho faça tudo aquilo que você já sabe caso você ainda não seja inscrito porque vai me dar mais motivação para gravar os próximos vídeos e eu sei que eu estou ajudando muitas pessoas então se você puder deixar o seu comentário dizendo assim me ajudou nisso então que eu fico com alguma dúvida deixa aqui porque aí com a motivação eu consigo gravar mais vídeos para vocês e aí todo mundo sai ganhando tá bom então valorizem aquelas pessoas que gravam essas videoaulas de forma gratuita não estou vendendo aqui a única coisa que eu peço é só que você deixe o like comentário enfim aquilo que vocês já sabem até um próximo vídeo desejo que vocês tenham muito sucesso que sejam aprovados no concurso tchau tchau até o próximo tchau